Olá pessoal, essa é a Spartanidade aqui. Bem-vindos a D-Straint. Ora, estamos aqui novamente em D-Straint. Estamos a tentar despejar o Sr. Jones e ficámos de arranjar aqui a banda para ele se puder ir embora. Nós já temos dinheirinho, temos uma moeda, temos a oportunidade, segundo os nossos bosses, de contratar a banda e acho que era isso que íamos agora fazer. Também temos que sair daqui, não é? Vou tentar usar a moeda, não sei o que é que a moeda me vai dar ali na máquina, mas vamos ver. Vamos entrar aqui, vamos pôr a moedinha aqui, é uma máquina caça nicas velha, não parece estar oficina. Será que a moedinha não é para usar já? Se calhar tem que falar primeiro com os mitos, não é? Ok. Vamos lá falar com os rapazes da banda, o que é que eles dizem. Vamos por aqui... Entra aí... Esneire... Vamos aqui outra vez, aqui... Tchach 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 tchach... Agora e para a pataça. Entra agora aí... Agora vamos ter que os gays aqui, que estúpido, estúpido, bolas, eu se calhar não preciso nem daquilo, ah pois não, ok, fixe, vamos andar a rolar com eles a ver o que é que eles dizem, ai chapa, tenho uma oferta para vocês, eu estou trabalhando para uma empresa muito sofisticada, nós damos uma festas ótimas de vez em quando, nós estamos bem a brigar, nós estamos bem interessados, então se vocês concordarem, tocar agora, eu vou dar o contato de vocês para os meus chefes, tem, mas tem uma pegadinha, eles perguntaram se vocês tocam blues, blues, é, sério, eu acho que já ouvi algo sobre o género, já ouvi sobre o género, oh, vocês não sabem tocar blues, talvez se nós tivéssemos algumas notas, ah, algumas notas, ok, então agora, se calhar tem que ir à máquina, né, agora posso usar aí, uma máquina caça em níveis velha, não parece que está funcionando, ok, então vamos lá mudar, vamos começar a sinifar mais um bocadinho de droga, e vamos tocar ali a máquina, agora a moeda, não é, temos a moeda, ah, como é que muda isto, ok, vamos pôr aqui isto, ah, jackpot, anda logo, jackpot, então, temos, olha isso, eu ganhei, um livro sobre blues, sobre blues, conveniente, que tipo de máquina é essa, ok, então, ah, que isto, agora eu vou lá dar as notas aos géneros, tem um livro, bom, eu coisei com esse livro sobre blues, vocês querem tentar? Hum, sim, eu acho que conseguimos. Muito bem, ok, só isto? Não tem nada não. Isso foi demais, ok, pessoal, vamos começar a festa, eu lhes prometo alguns shows de alto padrão. Ah, que pastilhas são essas, vocês andam a do mar, pa? Então, foi isso a música? Acabou a festa, já? Não, agora começou, pa? Acabou rápido. Oh, caralho, onde é que estamos? Ah, vamos, é isto. Hum, para a porta, está? Hum, dá para ver, não tem mais espaço para estar. Abrimos a porta. Ah, não me digas que a ovelha morreu. Ela tem um coelhinho? Oh, senhora Goodwin. Oh, tadinha, pá. Toda agora ela estava bem feliz lá no... Um lar. Todos os pedidos de mudança foram acatados. Obrigado, senhor Brando. Brandon. Brayden. Veja, eu arranjei uma coelha para me fazer companhia. Senhora Charel. É o nome dela. Bem, eu me tornei muito próximo dela. E eu acho que ela vai viver mais do que eu. Veja, essa coelhinha é herteira. Eu entendo, senhora Goodwin. Animais podem trazer grande conforto aos donos. Você está certo, senhor Brayden. Sim. Então você irá se certificar de que ela encontre um bom lar. Caso seja necessário. Essa é a única coisa que eu peço. E, mô... Me desculpe, acabou o tempo. São quinhentos... São quinhentos dólares, senhor Goodwin. Oh, claro, senhor Brandon. Hã? Quinhentos dólares, o WTF? E que barulho é esse? E, ah, que raio é esse som? Que diabo é esse som? Não dá para ir, não? E... Ui, é que eu, é que eu, é que eu... Não, é uma porta. Casa do Prince, cozinha, salto, está... Estamos ali. É, posso, não está aumentado. WTF? Você está certo, querido. Aquele dia foi tão tolo. Olha, querido. É o nosso garotinho. Eu consigo ver, querida. Mam? Pai? O que é isso? Aumenta o droga com essa merda. Eu espero que nós não tenhamos te acordado, querido. Vocês acordaram. Nós queríamos te surpreender. Eu, mas a sua mãe. Estou preparando um café da manhã. Não é só um café da manhã? Estás a brincar ou quê? Ok, ok, pense. Isto, isto não... Realmente acontece... Isto não está realmente acontecendo. Nada mais do que o meu subconsciente. Isso é correto, filho. Nós somos parte de você. Mas o que é que isso não fica? O que não consegue perceber, filho? Este não é um tipo de trabalho para você. Você já sabe de tudo, não sabe? Nós achamos que vencer certamente entenderia. Alimentando a sua culpa, o seu elefante. Me desculpe, filho. Você quer pouco. Estrema, um pouco estreme. Mas nós só parlem. Agora. Ok. Pararam? Droga. Estou perdendo a cabeça. Este é para ser o meu dia de folga. Poderia muito bem tentar e relaxar. Eu preciso de café. Caraca, também estás empatado o café, pá. Ok. O café está preparando. Realmente preciso de me acalmar agora. Estou tão agitado neste momento. Ok, vamos ao quarto. Ah, isto é a casa do banho, pá. Eu quero ir ao quarto. Vamos acalmar. Vamos fechar um ó-ó. Vamos. Vamos ver a televisão, sabe? Daquela maneira. Hum, o que é isso? Ah sim, eu assinei o jornal diário. Recebeu o jornal. Isso é bom. Eu venho precisar. Vou aproveitar as xícretes. Ah, ok. O café já deve estar pronto. Ok, vou ver o jornal enquanto bebe o café. Está bem. Ok. Isto está bom. Vamos a contar. Posso fechar o café? O jornal e o café fazem uma boa combinação. Mas apenas sem você não misturá-lo. Ok. Peço desculpa. Sim, por favor. Você recebeu o café. Ok, bem. Vou deitar a cabeça na mesa. Ok. Aqui é isso? Não? Agora posso-me sentar? Ok. Ah, momento de relax. Está frio aqui. Ah, café quente. Hum, interessante. Eles irão aumentar o imposto dos alimentos. O que mais? A construção de uma nova estrada foi iniciada. Eu acredito que atravessa a antiga propriedade do Sr. Taylor. Eu me pergunto como ele está. O que é isso? Uma nova espécie foi encontrada. Legal. Eu me pergunto. O que é por cima que a página esconde? Oh, é a página dos habituários. Muitos nomes e idades aqui. Ah, Nancy Peekodino? Oh, shit. Não. Não, 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 não. Então deve-me morrer mesmo, né? Oh, que pena, pá. Eu perdi o peso do mundo que caiu sobre mim. Isso mexeu com a minha alma como nada antes. Naquele momento eu tomei uma decisão. Eu iria deixar o trabalho. Mas antes disso, eu teria que visitar o seu túmulo. Ok, estamos no cemitério. Parto 1? Há mais partes, hein? Vamos ver mais gente. E vamos então visitar aqui. Quanto graças? Não, não, não consigo usar por aqui. Vamos visitar a dona de Missis. Ah, senhora. Senhora de Goodwin. Pode ser para nesta? Parto 4? Que isso é logo assim? Só testo 1 para 4? Ok, aqui. Ah, eu tenho que dizer que não sei. Ui, 6. Ok. Vamos visitar nesta aqui a ver o time. Ah, eu estou visitando o time da senhora de Goodwin. Não, não sei que nada. Ui, que absurdo. Boa tarde. Que belo buraco você tem ali. Valeu. Eu preciso chegar ao outro lado. Você não leu o aviso? Nós estamos fechados. Por assim dizer. Volte mais tarde. Eu poderia apenas... Não! Ei, tem algo acontecendo no Porto. Alguém está tentando abri-lo. Eu não vou cair nessa. Agora segue o teu caminho e me deixa trabalhar. Oh, filho de uma raia. Ok. Ah, se for lá eu. Eu fingi que... Ah, sabe que ele não está bloqueado. Acidando. Muito bem. Ui, o que é isto? Aquele cara é assustador. Realmente não deveria mexer nas coisas dele. Mas eu preciso visitar nesta jornada de União. Não tem nada aqui. Quando você encontrar a chave de mito, é... Hum, isso seria útil. Ok. Ah, se for lá posso usar agora lá o início, né? Vamos lá. Não vejo, não? Não, pô. Ok. Tchim! Ok, estamos na patão. Agora temos acesso lá ao cemitério. Em direção ao freio. Eu distranquei o portão. Agora a chave se dobrava. Agora é inútil. Ok, partimos a chave ainda por cima. Chave nem a nossa, pá. Não, 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 não. Ui, o que é este? É este o pá? Hã? Hã? Me desculpe, eu não quis assustá-los. Não são dois? Mas, espera um segundo. O que eu te conheço? A casa de repouso? O que você está fazendo? Eu estou aqui para visitar o meu marido. Eu acho que é um dia. O que eu estou aqui para visitar, tios? Hum? É... Eu acho... Ok. Aqui eu vou esperar que esteja um dia. Obrigado, senhor. É tão... Infectável? O que é que fazem agora com isto? Hum... Ah, já. Lá na casa do gás, né? Estava inchado ou qualquer coisa. Outra coisa inchada. Vamos lá tentar... Isso é tipo uma porta inchada, né? Pode ser que ele para... Para entrar. Vamos lá. Para parto. E... Não, não aqui. Ah, ok. Ok. Vamos entrar aqui. E agora deve dar para usar aqui. Talvez eu possa usar a espécie de cabra como alavanca para abrir a porta. Abra! Agora! Funcionou! Boa. Ok. Se meter a porta 2. Hum? Isso. Não posso usar a espécie de cabra aqui. Vamos ver. Aqui. Se encontrou uma tabla. Hum... O que é aquilo ali? É... Uma tabla... E eu faço a tabla. Eu preciso disso para alguma coisa. Ok. Então... Posso ir embora, né? Hum... Ui. Deixa eu pensar mais uma coisa internada aqui que posso usar. Eu não sou ladrão. Será que o gás ainda está aqui? Olha, mas aí, ó. Foi. Então vamos lá ter atrás com outra senhora. Se calhar ela cantar vou conseguir fazer ali qualquer coisa para subir a cerca. Ok. Entra aí. O que é isso? É... O que é isso? É, é por aqui, né? Não é? Ok. Você já vê? Espera. Tixo. É... É isso tu, não? Era contigo que eu ia falar. Não me lembra. Não me lembra. Não, não era contigo que eu ia falar. Não era para fazer nada aqui. Ok. Então não era aqui. Será que há mais portas? Vamos ver. Se isso era o primeiro... Não era aqui, pá. Não era aqui. Ah, peraí. Se eu colocar o pau na cabeça do velho. Do outro gajo. Não tem certeza que aqui não dá para fazer nada. Deixa eu mudar aqui para madeira para cabra. Preciso da madeira aqui, não? Não, aqui não é nada. Se eu não dá para pegar algo. Aqui, não. Não dá para fazer nada. Não dá para fazer nada. Não dá para fazer nada. Deixa eu ver se não dá para trás. Eu estou aqui no mapa. Não sou bom, não. Nunca saiu. Estúpido. Então... Espera. Mas deixamos agora. Esse aqui não tem nada. Estavações em progresso. É acesso de dados. Estacionamento. Ok. Então aqui não temos nada, né? Vou tentar dar o pau na cabeça. Vou tentar dar o pau na cabeça. Uma porta. Vou tentar dar o pau na cabeça. Vou tentar dar o pau na cabeça. Vou tentar dar o pau na cabeça. Ah, não está barrado e eu não gostaria de cobrar nada. Então, aqui a tábua. Acho que ele não iria gostar disso. O que é isso? Olha, eu tomei esse peco de cabra do invasor. Isso prova que eu não estou mentindo. Invasor? Não, no meu turno. Ok, então vamos arranjar aqui a tábua para passar. Ok, fixe. Sim, já posso ir. Ah, eu não queria passar aquela fechadura enorme. Se eu usar o peco de cabra. Hum, não dá. Tem que ser mais à frente. Ok. Chegámos, não? A luz. E lá estava eu. Parado, na chuva. Havia algo naquele momento. Como se eu tivesse sentido a presença dela. É difícil descrever. Eu sei que você não me culpa por nada, mas eu sinto muito. Pelo pouco que eu te conheci, você merecia mais. O seu falecimento foi um chamado para mim. Eu decidi me demitir. Onde quer que esteja, eu espero que esteja bem. Eu estou certo que você está. Hum, como sou burro. Eu deveria ter trazido, ao menos, uma vela. Embora... Eu ainda tenho a lanterna que me deu. E me parece correto te devolver. Hum, tadinha. Que isso ilumine o seu caminho na vida após a morte. Descanse em paz, senhora Goodwin. Tadinha da abelha. Eu queria a coragem. Isso acabaria agora. Eu não poderia viver desse jeito. E assim, eu fui ver os meus chefes. E fui me demitir. Ok. Estou tentando. Eu não gosto bem dos públicos. Ok. Então vamos lá. Máquina de água. Tem água nela. Não. Havia até um pequeno vinho. Oh, velha. Ok. Escritório e cafeteria. O que é isto? Hum, está aberto? Você encontrou um saleiro. O que eu deveria fazer com isso? Olha aqui. O cofre tem alguns milhões de anos e a penetrar o ferro. Isto está muito bem fechado. O que é isto? Isto está muito bem fechado. É outro cofre? Deixa eu experimentar aqui. Se eu salgar o cofre agora, talvez alguns milhões de anos e a penetrar o ferro. Ok. Se eu meter um pouco de sal para dar sabor. Ok. Isto está muito salgado. Agora o café está salgado. Ok. É... Então... Oi. Espera aí. Está aberto. Está vazio. Está aberto mas não tem nada. Ok. Salgamos ali o... Ui. Posso chamar o elevador? Ah. Mas eu queria falar com a velha. Deixa eu falar com a velha primeiro. Lá, menina. Oi, Gene. Como vai indo? Que bom te ver, Sr. Prince. Você tem visto os chefões? Hum... Não. Eu não sei onde eles estão. Me... Pare de me interrogar. É, Pato. Sabes alguma coisa, Jenny? Calma, Jenny. Calma. Desculpe. Desculpe. Alguma mensagem para mim? Não. Nenhuma. Ok. Bem. Me avise se descobrir onde estão os chefes, então. Com certeza, Sr. Prince. Hum... Você sabe de alguma coisa, sua velha. Muito mais velha, mas parece. Não está tocando. Não está tocando. Não tem nada. Tem nada aqui. Tem nada aqui. Não tem nada aqui. Tem... Tem nada aqui. O que está fazendo? Instalando uma placa para você, Sr. Príncipe. What the fuck? Então, estes já estão a instalar a placa, é assim? Eu venho para aqui. Ok, aqui é verde. Mas isto é o quê? Um do Porto, um do Benfica e um do Sporting. Não está tocando. Bem, sei eu que não está tocando. Ok. Então, não há aqui ninguém. Estou ao raio dos chefes, pá. Ei, não toque no meu telefone, ok? Desculpa. Oh, filhão. Coisa. Outro cara é uma coisa ou não? Não. Ok, então vamos lá abaixo outra vez, não é? Posso beber água ou não? Não, a máquina d'água tem água nela. Ah, sério. Ok. Não há aqui ninguém dentro, pá. Acaba a porcaria dos poços. Não estou aqui para medir-me, não vou voltar para trás. Claro, tem toda a lógica, então. Se a gente está aqui para nos demitirmos, vamos voltar para trás? Não, pai. Não. Ok. 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 Está muito salgado. Não tem mais nada. Muito bem fechada. Muito bem fechada. E vazio. Ah, estamos acabando aqui alguma coisa. Oh, mulher. Jenny, tem algo errado com o café. O que é isso? Está com um gosto estranho. Salgado até. Estou cansada dessas pegadinhas. Está bem? Eu vou dar uma olhada a ela. Uma olhada. Obrigado, Jenny. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu quero analisar aqui o business. O que é que tens aqui para mim? Ok. O que é isso? Eu acho que é com isso que a Jenny conecta as ligações telefónicas. Eu vou inserir o cabo no plugo azul. Pronto. Ok. E agora? Então agora vamos lá acima. E há de haver algum telefone a tocar, né? Ui. What the fuck? Falando. Sr. Taylor está esperando na linha. Posso pedir a ligação? O quê? De novo? Por favor. Bruton. Olá, Bruton. Aqui é o Taylor falando. Como você está, Sr. Taylor? Escuta. Eu entendo que você vê a cidade e construiu uma estrada. Eu já aceitei isso. O quê? Você aceitou? Sim, mas... Eu acho que seria justo se a minha cabana fosse movida para outro lugar. I mean, the only need my site, not my actual home. Eu posso organiz... Para. Está muito tarde e é muito caro para qualquer coisa. Eu posso pagar parte das despesas? Não vai acontecer. Eu vou enviar o nosso garoto lá amanhã. Ele vai garantir que você assina os papéis. Mas... Agora adeus, Sr. Taylor. Mas que babaca. Eu nunca tinha percebido que ela era cruel. Ok. Então, não é aqui mais nada. Ah, puta que morre. Caraca, mas esta merda. Para fazer barulhos estranhos, pá. Aqui, o que temos aqui. Aqui não está a tocar. Vamos fazer aquela porcaria outra vez, né? Ok. Aqui não há nada. Não há nada. Vamos ver se o outro está tocando. Aí ainda não posso entrar, né? Está estúpido. Ok. O verde. O verde também está tocando. Será que ela desligou a porcaria do... Do... Do cabo? Deixa eu chamar a conversa daqui com o arzinho. Ei! Não está aqui no meio do lado. Está bem. Desculpa, pá. Posso entrar, não? Instalar a placa. Instalar a metam a placa no gol, pá. Eu vou me despedir. Ok. Oh, mula, pá. Então. E agora? Você viu os chefes? Não. Eu não sei onde eles estão. Ok. Então, deixa eu ver o que ela fez ao café. Opa. Você encontrou uma caneca. Uma caneca. Será que posso encher água? Ora. Vamos encher isto da água. Não importa se eu beber. Talvez mais um copo. Mais um copo. Oh, caneca. A água é saudável. Um pouco mais. Tenho que beber mais. Eu vou explodir. Ok. Jesus. Ups. Eu acho que eu vi a caneca removido. Eu acho que eu vi tudo. Ok. Vamos falar ali outra vez com a... Aqui com a menina. Ei, Jenny. Desculpe te incomodar de novo. O que agora? Não tem água na máquina de água. Eu estou com sede. O que? Como? Eu já troquei a garrafa hoje. Não sei. Ok, ok. Eu estou indo. Muito bem. Vamos ligar o cabo outra vez. Liga o cabo. Ok. Já está, né? Ah, no vermelho. Ah, isto me dá as cores. Ok. Eu não sabia. Ah, o vermelho. O vermelho era aqui o segundo, né? Gostaria o ver. É, isto mesmo. Ok. Agora vamos... Ah, vamos ver. Bem para cima. Sim. Senhor Janis. Está esperando na linha. Tudo bem. Pode conectar. Daqui é o McCade falando. Aí, cara. Daqui é o G-Bomb. Eu ainda não encontrei o novo apartamento. Mas eu poderia adiantar de dizer a apropriação. Apenas por algumas semanas, até que eu encontre algum lugar para ficar. Mais alguma coisa? Você quer que eu procure para você? Quer que eu segure a sua mão? Que atravessa a rua? Que atravessa essa porra da rua? Pare de ligar aqui. Eu vou mandar alguém lá amanhã para cuidar de tudo. Mas, cara. Eu realmente... Até logo. Ah, cara engraçado. Epa, estes gajos. Estão tomando que estavam muito caras. Mas, isso foi apenas desnecessariamente cruel. Ok. Estes gajos. É mesmo bosses. É mesmo filhos de uma arraia. Oi. Ok. Escritorio. Então, tem aqui lá abaixo. Agora. Vou tentar ligar o verde, não é? Olha o que me falta. É, pá. Mas agora é uma carga. Então. Eu bebi tudo. Só se for aqui na casa do Banco. Dá para fazer aqui alguma coisa? Não. Aqui. Eu estou tentando, mas eu não gosto bem dos públicos. Agora. Ah, pera. Deixa eu ver se já abriu o outro cofre. Faltava mais um. Ok. É o terceiro agora que está aberto. Um pano? Ok. Então é fácil. Vamos pôr o pano lá na casa do banho. Vamos embora. Ok. Vamos pôr o pano na sanita e inundar esta porra. Ok. Ups. Ups. O que é? Vamos lá falar aqui com a menina novamente. Jenny. A privada está entupida. Você poderia ver isso, por favor? O que eu sou? O encarnador? Você sabia que contatávamos o zelador há pouco tempo? Hum. Eu vou chamar. Ok. Não faça isso. Eu vou falar com ela. Então. Sobre essa privada. Isso é legal da sua parte. Ok. Então vamos lá acima falar com o malandro. E ver se ela nos deixa entrar no nosso escritório. É isso. Ei. Oh. Chapa. Ei. O que você está fazendo? Estou dando uma placa para você, senhor príncipe. Então. Ei. Não toque no meu telefone. Desculpa. Ah. Então. Como é que eu falo? Teoricamente eu devia falar com o gajo, né? Esse cara também não está nada. O que é que eu faço aqui? Está tocando no meu telefone. Não é nada aqui. O que é isso? O que é isso? O filho de uma ganda vaca. A sério. Filho da mãe, pá. Eu desliguei o telefone. Posso entrar ou não? Então não posso entrar. Vou embora agora ou não? Vou só me falar outra vez com a moça. Ok, eu pensei ter visto o zelador mais cedo. Mas agora não consigo encontrá-lo. Talvez você... Conveniente. Talvez você devesse ligar para ele. Ok, um segundo. O número não pode ser contatado. Eu acho que o telefone dele está desligado. Que malandro. Nós realmente precisamos daquele banheiro funcionando novamente. Ok, eu vou já. Eu já vou. Obrigado, Eugênio. Você é demais. Eu sei. Agora posso fazer um plug para o verde? Ok, então... Ah, é verdade. Tem mais um telefone que é do outro... Do outro... Do outro sócio. Ok. Você está fazendo estalando... Ok. Do outro sócio. Que... Que era o quarto do verde. O que foi, Jenny? A senhora Goodwin está esperando na linha. A senhora Goodwin. Posso passar a ligação? Posso passar a ligação? Posso passar a ligação? Por favor. De novo... Mais um telefone. Mais um telefone. Mais um telefone. Olá, senhor Moore. Olá, senhor Moore. Aqui é Goodwin. Como vai, senhora Goodwin? Não muito bem, honestamente. Minha aposentari... Hein? Aposentadoria não é muito. E todos os medicamentos são muito caros. Talvez você devesse ter trabalhado mais. Ah que filho da mãe, né? Ou comido de forma saudável. A sua dívida é apenas sua consequência. Isso não é justo, Sr. Moore. Você sabe que o meu marido faleceu. E com toda a burocracia e leis confusas, bem, eu apenas acho que não é justo. E que eu tenha de pagar imposto sobre a herança. Bem, você deveria ter feito a papelada corretamente. Existem leis e você deve honrá-las. Eu entendo, Sr. Moore, eu entendo. Oh, coitada da velha, pá. Bem, a razão pela qual eu estou ligando é que eu estou pedindo um pouco mais de tempo. E estou organizando minhas coisas e... Não, a lei não se compromete. Não há nada que possa fazer. Deve haver... Adeus. Oh, filho da mãe, pá. Estas três vou-vos a contar. Mas que atrapa o velho. Oh, caralho. Olha, Sr. Goodwin. Onde é que eu estou? Será que só estou aqui? Ui. Ok. Posso entrar, sair... E mostra-lhes, querido. O momento de verdade, filho. O momento de verdade, filho. O momento da minha mãe e o meu pai. Era isso? Não tem nada? O que é que eu estou aqui? O que é que é que se passa? O que é que se passa? Filha da mãe, uma porta. Eu entrei pela porta. Estava escuro como uma noite e silêncio como um túmulo. Apenas o pulsar do meu coração quebrou o silêncio. Mais um passo. E as luzes acenderam com um grito. Surpresa! A banda começou a tocar, balões flutuando no teto. Todos estavam lá. Meus chefes, Jenny e os meus colegas. Eu levei um tempo para perceber o que estava acontecendo. Eu tinha provado para mim mesmo. A festa era para mim. Pela minha sociedade. Então, mas sempre fomos para a Sofia? Eu respirei fundo e engoli. Eu me preparei para gritar a minha admissão bem alto. Mas então algo aconteceu. Um tecido roxo de seda revelou seu segredo. A nova placa com o meu nome nela. McTain Brutemore and Prince. Oh, o filho também vendeu-se. Pois. A ganância levantou a cabeça. A minha espinha estalou como uma vara seca. Pois é bom, né? Viste lá o teu nome. Quem está a falar? Mas você conseguiu sua sociedade? O que aconteceu em seguida? Sim, eu consegui a sociedade. Bem, eu suprimi os meus sentimentos, a minha culpa. E continuei trabalhando por alguns anos. Ah, estou a contar a minha história. Você tem certeza que não quer um golo? Não, obrigado, senhor. Eu estou em serviço. Eu espero que você não se importe de se eu tomar. Nem um pouco, senhor. Eu... Eu menti para mim mesmo. Estava tudo bem. Eu disse para mim mesmo. E apenas continuei soprando dentro do balão. Sabe como? Isso se estendeu até agora. Minha... Minha cabeça pirou. Eu comecei a ter lapsos. Droga. Pois, andasse a sinifar é o que dá. Talvez... Eu até quisesse mesmo. Logo depois disso, eu fui demitido. O... E o patrão da vida? Ao que eu estava acostumado. Eu criei uma dívida. Enorme. Perdi tudo. Eu me sinto péssimo por confiscar... Ah, fi... Ah, carma do caraças, pá. Ok. Eu me sinto péssimo por confiscar a sua propriedade agora. Escute, garoto. A razão para eu estar te contando a minha história... Por favor, não diga mais nada, senhor. Você realmente me faz lembrar de mim quando eu era mais jovem. Eu vou admitir. A sua história realmente me intrigou. Eu vou repensar a minha carreira, com certeza. Essa foi provavelmente a primeira lição... A primeira boa ação que eu fiz em toda a minha vida. Por favor, pense bem para que não acabe como eu acabei. Eu vou. Mas... Ah, droga. Eu odeio fazer isso. Você vai ter que se mudar até o fim deste mês. Tal e qual o que ele disse à senhora Goodwin. Eu sei como funciona, garoto. Agora se cuide. Pois é, carma... É lixado. Eu realmente trouxe para que ele tenha ouvido a minha história. Eu acho que é isso. Ok. Posso me mexer. A garrafa está vazia. Por isso que é para mim. Ok. Vou adormir que eu estou a um farrapo velho. Ok. Ah? O que é isso? O que é isso? A sério? Eu gastei a minha última moeda para comprar essa espingarda. Eu acho que está na hora de usá-la. Ok. A sério? Que coisa... Que coisa... É, não é? O que é isso? Vai fácil. A gente ouviu isso, não é? Foi o quê? O pai dele que lhe disse? Não, mas acho que sim. Vem fácil, vai fácil. Foda-se. Ok. Já ouvimos ao início. Ah, espera. Ouvimos? Então foi a nossa carta que a gente viu? Confusão. Isso deve servir. A minha primeira carta está perfeitamente ótima. Ok. Então vou para a carta onde? Aqui? Na mesa? Na cadeira? Preciso de algo para... Vamos lá para acabar com o outro lado. Ah, vamos lá. Tá, eu quero dizer. Ok. Ok. O, aqui é só uma puta. Ok. Ok. Ah, eu acho que é muito mal para ele. Espero que ele fique bem. Ah, está na fica. Vamos lá, eu vou dar o cadar fora daqui. Sabia, pavago! Um jogo de Jesse Macconan. Macconan, deve ser. Macconan. Ok. Acabamos aqui o jogo de Strength. Está realmente interessante o jogo. Faz pensar muito aquilo que as pessoas às vezes fazem e as atrocidades que praticam só para ter mais algum. Olha a senhora Goodwin. Vemos a Naguela? Ah, não. Ah, podemos, podemos. Só para ter mais algum no bolso e acabam por, neste caso, a senhora Goodwin, o Mr. Taylor e como é que era o outro? Jason? Acho que era o Jason. Pessoas que não tinham qualquer forma... Espera aí, o que é isto? Ah, é a história, projeto meu, completo, foi feito em 3 meses, embora tenho sido... Desde já vou ler isto. Eu não tinha qualquer forma de sustentar a sua casa e retirar as pessoas do seu lar, daquela zona de conforto. É preciso ter muita... Ah pá, ok, a gente tem que pagar as nossas despesas, mas há que arranjar soluções melhores. E pronto, levou à loucura aqui o Prince. Não só pelo facto da senhora Goodwin ter falecido logo, pouco tempo logo a seguir, de ter sido despejada, mas ter gostado. Ao ouvir a história das pessoas que ali estavam, mas pronto. Aconteceu. O que aconteceu, não conseguiu sobreviver, não conseguiu viver com a sua consciência. Acontece, acontece. Mas pronto. Ora, tudo o que é que eles dizem aqui? Ei, jogadores. Aqui é o JC MacCoonan escrevendo. Espero que tenham gostado do jogo. Este jogo foi um projeto meu. O jogo completo foi feito em 3 meses. Ah, foi fixe. Embora eu tenha tido alguma ajuda da minha esposa, Jenny. Olha a Jenny. Era a secretária lá dos Magnatas. Ela teve ideias ótimas que acabaram entrando no jogo. Seria um jogo completamente diferente sem ela. Obrigado, meu amor. Agradeço também aos meus filhos Reco e Ninja. Pelos momentos de paz. Reco, meus meus. Eles são bem brilhantes às vezes. Obrigado ao meu irmão Juso, que testou os bugs. E giro que o jogo seria total desgraça sem a ajuda dele. O meu obrigado ao Sr. Carl Kingley. Ele fez a leitura teste. Teriam... Teriam? Teriam toneladas de erro sem ele. Ah, sim. Dá uma lhe dala no WordPress dele. O que é isso? Onde o caso é o WordPress.com. The Making of this Train. Total dias. 82, horas 620, ciclo de café consumidos. 155, 54, copos de água consumidos. 67 e 120 até giro aqui a informação. Tempestades ambientais na Sauna 16. Algumas das bandas que eu vi enquanto eu ouvia. Arion, Lepron, Aiken, Caligua Horse, Pagan Mind, Ciclos Máximos, Freedom Call, Angangard, Steven Wander e Guild Machine. E isso é tudo. Obrigado. Tradução para Português do Brasil de Thais von Ries. Hashtag, ou underscore, não é rouba, não é? Olha! Ah, fixe! Bem, a Sra. Goodwin disse que estava contente ou que não estava triste pelo facto de estar a chegar ao fim porque ia finalmente estar com o marido. Ficou fixe. Acabar assim. O PIM! PEM! Muito bem. Ok, é isto para sair? É isso? Pronto. Ok, pessoal. Espero que tenham gostado. Continue a dar aí os vossos likes. Partilhem os vídeos para haver mais pessoal também aqui a ver os vídeos e a analisar. Subscrevam o canal se ainda não fizeram. Possivelmente se chegaram ao fim deste vídeo já devem ter subscritos. E é isso. Quanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!